O evento foi realizado pela banda Lott Lauren, que com muita originalidade leva o nome de Poços de Caldas para o mundo e vem ganhando destaque no mercado da música. É o primeiro festival que a gente organiza em parceria com o DME, com a Prefeitura de Poços e com a Secretaria de Cultura. É muito legal para a gente poder estar divulgando o trabalho do nosso último álbum e ao mesmo tempo colocando bandas de poços para tocar. A Poços de Caldas é um celeiro muito grande de ótimas bandas de rock e heavy metal, então para a gente é um prazer estar realizando um evento aqui com essas parcerias muito fortes, muito legais e colocando várias bandas legais para tocar também. A gente conseguiu trazer um público parceiraço, todo mundo é muito de casa e trazer umas bandas animais para fazer choque com a gente. Por exemplo, o Sinestesia é uma banda que faz mais de 10 anos que não toca e o Song of Fiesta Day é uma banda razoavelmente nova. Eles não têm trabalho lançado próprio, mas eles estão com a carreira muito consolidada. E assim, eu acho que a parceria foi espetacular e para a gente está sendo excepcional, sabe? A gente está fazendo um som novo e mostrando o nosso trabalho. O festival reuniu os amantes do rock and roll e heavy metal. A gente veio curtir o rock and roll, a gente gosta muito do estilo musical. Mas que superou as expectativas, porque Poços não tem eventos tantos, assim, que traz cultura do rock, o pessoal que gosta desse estilo. Então a gente espera que impulsione a ter mais atividades desse jeito. Bandas convidadas também fizeram um som pesado na tarde de sábado no Parque Municipal Antônio Molinari. Eu acho que é uma oportunidade aí para as pessoas que gostam de heavy metal, de rock and roll em geral, estarem presenciando aí algumas bandas, né, da cidade aí, fazendo um som. E para a gente é uma honra e um prazer estar dividindo o palco com os nossos amigos do Lot Loren, do Song of Yesterday. E é isso aí, a galera está aí para curtir. E vamos tocar um rock and roll e curtir. E vamos tocar um rock and roll. 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 E vamos tocar um rock and roll.